Social é um instrumento para isso. E isso quer dizer, a partir da aplicação desses recursos substanciais na educação, que o Brasil tem a perspectiva de ter agora ensino integral, de período integral? Sim. Isso é uma possibilidade com esse recurso? Porque sem esse recurso, você vê o seguinte, nós tomamos as seguintes decisões aqui, já no Congresso Nacional. Nós decidimos que nós vamos ter uma segunda língua obrigatória, que é o espanhol. Que ótimo. Está certo. Decidimos aqui no Congresso Nacional, aprovado, sancionado, é lei. Nós decidimos inserir a aula de música, também transformou-me em lei. Como é que nós vamos garantir que essas duas atividades muito importantes, elas entrem dentro das escolas, se você nem tem os profissionais? Você nem formou os profissionais? Com certeza. Não abriu espaço para a formação, para uma qualificação adequada dos próprios profissionais. Então você tem um campo enorme para poder fazer. o regime de tempo integral na escola. Esses recursos ajudam demais a essa ideia extraordinária que se desenvolve no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos é assim, boa parte da Europa toda é assim, Canadá é assim, Austrália é assim. A China é o ensino básico, que é o fundamental todo, é assim, é integral. Você deixa a criança na escola e vai buscar no final do dia, à tarde. Isso facilita porque permite à mulher mais disponibilidade para trabalhar. Segurança alimentar, vamos dizer assim. Segurança alimentar, porque você tem ali no mínimo uma merenda, um almoço e uma merenda. É assim mais ou menos que funciona. A gente espera que de qualidade e balanceado, né? Que foi outro tema de votação também. Sempre tem ali um nutricionista também que vai dar uma ajuda para poder ter uma melhor alimentação possível. Então eu acho que nós só temos a ganhar, tá certo? E criar as condições para a escola de tempo integral e para uma coisa extraordinária na educação. É que o professor seja também um professor com dedicação exclusiva. Que ele não tenha que correr feito um louco que tem que dar aula de manhã em um município, à tarde no outro e encerrar à noite num terceiro local. E o final de semana dele ser todo comprometido, se ele quiser ser um bom professor, todo comprometido em examinar os trabalhos, as provas e até às vezes examinar alguma dificuldade que um ou outro estudante, em um desses locais que ele está, tem e que ele precisa ajudar a resolver. Então você tem que ter ali um professor com dedicação exclusiva numa única escola, porque numa única escola ele pode tranquilamente conhecer a realidade. Ele sabe que comunidade é aquela, ele sabe se os pais têm condições de lhe dar uma ajuda em casa para aquele aluno, se pode ajudar aquele aluno ou não. Ele sabe se os pais estão empregados, se não estão empregados, se estão convivendo harmoniosamente ou se há muito desentendimento, se houve separação, quais são as dificuldades da comunidade. Então o professor vai interagir muito mais e com isso tem um aproveitamento também muito maior. E isso só se faz com recurso. E isso é decisão política também. É decidir politicamente. Nós vamos fazer esse investimento. Nós vamos garantir esse investimento. E o Congresso, ele tem que ter uma vontade para isso. E essa vontade do Congresso, também ela vai se associar com o governo, com o Executivo. O Executivo, em última instância, não pode agir sem o Congresso Nacional. Então, para resumir que nós já estamos finalizando nossa entrevista, detalhes práticos do projeto. 50% do rendimento dos fundos sociais destinados à educação. E desse montante, como ele se divide nesse setor? Então, nós vamos destinar 70% para a educação básica. Significa para a escola e ensino médio. É o grosso dos recursos. 20% para o ensino superior. E 10% para a pesquisa, digamos assim, pesquisa aplicada. E os 20% do ensino superior, boa parte da pesquisa básica no Brasil é produzida nas universidades públicas e vão ser atendidas também por esses 20%. Então, digamos que 30% vai ficar entre universidades, ensino superior e a pesquisa aplicada direta. Então, acho que nós envolvemos, e eu faço assim um apelo não na mobilização, mas até um agradecimento. Porque foi muito importante a atitude da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A sua presidenta, a doutora Helena, pesquisadora de grande responsabilidade, se dirigiu ao Congresso Nacional, conversou com os senadores, conversou com os deputados já também sobre a matéria. Então, há uma coincidência de posicionamento que eu acho que só ajuda a todos nós brasileiros, a mim, a você e a todos, porque investir na educação é atender a todos esses temas que nós, porventura, possamos levantar aqui no debate. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a sua exposição. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as Rádios Conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800-612211 ou acesse www.senado.gov.br.tv Música Música